Morreu em nenhum momento, eu falei que o gênero morreu, o vídeo tá lá B-Boy já morreu, grafite já morreu B-Boy já morreu, grafite já morreu B-Boy já morreu, grafite já morreu É gente, a gente não tem Nenhum minuto, né De sossego, né Como se já não bastasse No passado, né Aquele cara lá, o Arthur, mamãe, falei merda Não tivesse falado Não tivesse falado aquilo Sobre o break E o grafite, agora De novo Outra pessoa falou sobre isso Por favor, cara Não tivesse falado Caralho E Dessa vez foi um rapper, né Mas rapper de onde Eu não conheço esse cara Mas aí, vamos seguir aqui No Brasil rotula muito, mano A molecada precisa muito de um rótulo Pra se apegar numa coisa E não é assim, mano É tudo uma vertente dentro do hip hop Da cultura, tá ligado B-Boy já morreu Grafite já morreu Só ficou nós, os MC, os DJ Que virou produtor agora Tá ligado Ouvir falarem que o break morreu É porque o break não tá sempre na sua TV Pergunta pro sinistro se o break morreu Quem conhece ele já sabe O que ele vai te responder Hip hop é o que faz viver É, galera E como se não bastasse O amigo dele Ou sei lá quem é Foi tentar se explicar E acabou falando mais baboseiro ainda Salve, rapaziada Eu cheguei aqui em casa Eu percebi que eu fui bombardeado Nos stories E no WhatsApp também Nos grupos de dança É, pediram pra eu me pronunciar Sobre uma fala do Clint No Podpah Em que ele fala que o break E o grafite estão mortos Tá ligado É, antes de tudo, rapaziada Eu queria pedir desculpa Pra vocês aí Mano, realmente não é o que eu penso Também tenho certeza Que não é o que o Clint pensa É, então desculpa mesmo, rapaziada Desculpa de coração Eu acho que esse tema Abre um precedente Pra eu conversar sobre uma parada Que é O rap está desconexo Dos outros elementos do hip hop Tá ligado Vou começar a falar agora Demorou? O rap está desconexo Dos outros elementos do hip hop É, vamos começar pelo break Tá ligado É, 90% das vezes Que você vê alguém dançando break Você vai escutar rap Tá ligado Ou um break beat Ou se você for no baile charme Um rap ou um R&B Mas em 90% dos clipes de rap Não tem ninguém dançando Tá ligado Não tem um b-boy Não tem uma expressão corpórea da parada É, e aí Não é à toa Quando a gente lança algum trampo dançando A galera vem falando que nós parece o K-pop Tá ligado? Parece uma boy band Que... Tiktok Tá ligado? Uma... E aí? Tá ligado? E aí, tipo... Como é que eu fico? A banca tá formada E é só os parceiro Diretamente Jaguar City para o mundo inteiro Dinamite Crio Pra quem não conhece Então guarde esse nome Vê se não se esquece No estilo pesado É o interior paulista Que faz acontecer Pra quem desacredita Chegando sem preguiça Chamou é nós na fita Tamo no cor e na humildade Sem break na pista A união dos manos Aqui é muita treta Representando hip hop Vestindo jaqueta Seja onde for Estamos na missão Em cima do palco Na rua Na escola Na fundação Fazendo com amor Dedicação e muito orgulho Mano, na verdade Vocês não convidam os b-boys Pra dançar no show de vocês Porque vocês são preconceituosos Vocês não querem Isso, entendeu? Eu cansei de ver, mano Onde eu morava Os rappers cantando ali No momento do show deles Os b-boys iam dançar na hora E os caras pediam Pros b-boys parar de dançar Entendeu? Aí o cara vem com essa fala Dizendo que Ah, não é Não sei o que lá Band Ah, é K-pop Ah, mano Fala sério, cara Bom A indignação é muita, né? Mas aí Os caras disseram que Que o break morreu Que o grafite morreu Então Vou deixar algumas cenas aqui Breves pra vocês verem De Provas, né? De que o break E o grafite morreu Bom, gente Pra finalizar aqui Minha fala Minha indignação Com isso, né? É porque Vocês aqui que me seguem Vocês que acompanham O trabalho De todos os b-boys Grafiteiros Rappers DJs Os que são direitos, né? Os que não precisa Ir numa entrevista Falar errado E depois piorar A fala, né? A gente já Tem que bater de frente Com várias barreiras Pra gente provar Que a gente é profissional De dança Profissional De grafite De rapper De DJ E Vem um indivíduo Desse aí Dar uma entrevista E fala esse tipo De coisa aí É lamentável, né? Mas assim Acho que Pra esses caras É mais fácil Eles cantar Do que dar uma entrevista Tá ligado? Porque O cara cantando Até que Eu acho que ainda vai Assim, entendeu? Dá pra ouvir Alguma coisa Num ou dois versos Mas quando os caras Vão dar entrevista É lamentável, mano Parece que o cérebro Sai assim Mas enfim É isso, gente Deixo sua opinião Aqui embaixo Sobre o que vocês Acharam disso Eu não achei Nada legal Já é a milésima vez Que as pessoas Atacam o Breaking Atacam o Ripple Hop E agora Dessa vez Veio de um cara Que se diz ser Rap, trap Merda Não sei o que lá Sabe? Cheio já disso, mano É isso, gente Valeu, valeu, valeu Melhorem Melhorem vocês aí Que ficam falando do Break Porque eu sou B-Boy Sob-Boy Sob o solo Flay vai, destrói As barreiras Sempre eu esquivo Break beat É o que me mantém vivo Eu sou B-Boy Sob-Boy Sob o solo Flay vai, destrói As barreiras Sempre eu esquivo Break beat É o que me mantém vivo A dança É uma linguagem universal Você pode encontrar Alguém de outro país Não trocar em uma maldita palavra E ainda assim Dançar a noite Tchau 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 Tchau